Música Vanessa Raton é descendente de indígenas guaranis e de italianos. É jornalista e psicopedagoga. Iniciou a carreira escrevendo livros de temática infantil e juvenil. No entanto, em 2020, com o livro Encontros à Hora Morta, a jornalista transitou para o público jovem. Este livro conta histórias e lendas da cidade de Santos. Vanessa Raton é a entrevistada de hoje do Cultura e Saber. Música Vanessa, me conta um pouco, então, da tua história com a literatura. Como tudo isso aqui começou? Bom, na verdade, eu comecei por causa dos meus pais, que faziam teatro aqui em Santos, né? Elisa Correia, Tabajara Campos. E, desde os nove anos, eu já estava no palco. Então, eu comecei escrevendo peças de teatro, que era o formato que eu entendia, né? Então, me iniciei dramaturga aí. E aí, depois, com o passar do tempo, acabei de fazer jornalismo e fui deixando. Fazia teatro, final de semana, mas fui deixando. E aí, quando eu fiquei mais velha, que eu tive filhos e tudo, e aí eu já não podia mais me dedicar tanto para o teatro, eu falei assim, não, agora eu tenho que dar vazão para essa minha área artística, né? Comecei a escrever. Então, comecei escrevendo poesias e lancei, no meu aniversário de 40 anos, né? Meu primeiro livro, assim, morrendo de vergonha, como se eu tivesse que ser, assim, autorizada por alguém para poder, né? Quem era eu para lançar um livro. E aí, foi um sucesso, assim, modestamente, todo mundo comentando, elogiando. Eu falei, bom, vamos lá. E aí, com as crianças, é muito natural, né? A gente começa a entrar de novo no mundo da infância, só que com aquele olhar do adulto. Então, comecei a escrever para os meus filhos. Meus filhos sempre me inspiraram muito. A primeira história que nasceu foi o ratinho, que não gostava de queijo. Posso mostrar esse aqui? Claro. Que foi exatamente uma coisa em relação ao trabalho de bullying, porque eu vi uma vez o meu filho chegando chorando da escola, e ele não tinha me visto. E aí, eu fui perguntar o que tinha acontecido, ele não queria falar. E aí, começamos a conversar. E aí, eu percebi que, porque ele era muito bom em matemática, e não em jogar bola como toda turma, ele acabava sofrendo bullying. Aí, criei a história para ele, o ratinho que não gostava de queijo. Mas você criou ali na hora? Fui na hora. Fui contando para ele a história, tentando fazer com que ele visse que existiam outras pessoas que também não faziam, nem todo mundo precisava ser exatamente igual, que as pessoas podiam ser diferentes. E trabalhar com ele isso. Aí, surgiu essa história. Como o nosso sobrenome é Raton, então, eu criei a história do ratinho. E aí, começou com isso e fiz para ele. E acabou virando livro mesmo, foi meu primeiro livro que foi apresentado por uma editora e foi aceito. E até hoje, ele já está em várias edições. Hoje, meu filho já tem 24 anos, é biomédico, é professor também. E, às vezes, na escola, quando eu vou falar, ele me acompanha, eu sempre falo. Então, eu criei essa história por causa dele. E tem uma outra história também, que é a menina detetive, que é uma menina muito inteligente, que ela conhece, por acaso, o bisneto do Sherlock Holmes, quer dizer, dando vida a esse grande personagem da aventura policial. E aí, ela tem todo o perfil da minha filha, que é uma menina extremamente inteligente, corajosa, enfim, aventureira. E aí, criei essa história da menina detetive. Ela começou com essa história, eu fui ler. Aí, eu falei, nossa, ela tinha 10 anos de idade. A gente tinha mudado de cidade e ela estava se sentindo um pouco isolada. E ela escreveu. Eu falei, mãe, escrevi alguma coisa, você quer ler? Eu falei, quero. Aí, fui ler. Aí, eu falei, nossa, está muito legal. Vamos dar continuidade para isso. Aí, como toda criança, a gente elogia. Ah, não quero. Tá bom, mas eu posso escrever? Pode. Aí, eu fui e transformei a história, né? Então, hoje está na editora Bambolê, também é um dos livros do PNLD, que é o programa de livro e literatura do MEC. Tanto o Ratinho, que não gostava de queijo, como a menina detetive, a menina que engoliu uma rima. Enfim, aí vem o Juvenis, por exemplo, na época da pandemia. Foi uma época que eu produzi muito. Então, eu gosto de escrever para crianças. É minha grande paixão. Eu acho que a gente vai plantando sementes, sabe, de valores. Eu cresci assistindo teatro. Então, isso fez uma influência muito grande na minha vida. E eu acho que a literatura infantil é o primeiro contato que as crianças conseguem ter com a arte, muitas vezes, através da escola. Então, é muito importante. E aí, assistindo peças de teatro, aquilo foi me formando, foi me dando um repertório. E eu falei, bom, vou me focar nisso, porque o mundo que eu quero, a sociedade que eu quero, ela precisa ser construída na base ali. Às vezes, as pessoas não dão valor para essa faixa etária do ensino infantil, mas é onde a gente, como ser humano, vai criando os valores que vão seguir com a gente para o resto da vida. Então, eu foco muito na literatura infantil, mas durante a pandemia eu senti vontade, necessidade de começar a escrever para jovens. Minha grande preocupação era 2020, a gente não sabia ainda o que esperar dessa pandemia, se ia ter vacina, se não ia, quem ia viver, quem não ia. A gente não sabia, era tudo muito assustador, na verdade. Eu passei várias, só da madrugada, passei várias madrugadas em claro, e aí comecei a escrever essa história. E é bem interessante, é uma história que fala das lendas, dos mitos, dos fantasmas da cidade de Santos. Então, assim, é a cidade que eu nasci, é uma ilha, uma cidade histórica, do maior porto da América Latina, mas, ao mesmo tempo, muitas histórias e muitos crimes macabros também que aconteceram aqui. Então, eu fui mesclando e fui entrando nesse mundo do realismo fantástico, onde duas pessoas, um rapaz que vem, baseado numa história real, que eu li no jornal no estado de Minas, um navio que estava vindo de Chile, não conseguiu embarcar ali no porto, porque alguns tripulantes estavam com Covid, e aí ele acabou vindo para o porto de Santos, e quando desembarcou aqui, foi direto para Santa Casa, para atender as pessoas que estavam doentes. Isso mexeu muito comigo, porque eu fiquei assim, nossa, o ser humano é capaz quando ele está com medo, né? É bem desesperador. Imagina você estar com a sua família, explode uma pandemia mundial, você está num navio, você precisa de médico, você precisa de um cuidado e não pode desembarcar na cidade que você queria. Então, isso me motivou a escrever. E aí eu escrevi essa história que vê um rapaz, um jovem que vem de Portugal, que estava nesse cruzeiro, que acaba conhecendo na Santa Casa de Santos, que é também a primeira Santa Casa das Américas, né? Uma jovem daqui. Então, ele vem de uma vila de 50 habitantes para uma cidade que tem 500 mil habitantes. Então, nessa madrugada, chama-se Encontros à Hora Morta, da editora Florear. Olha, nessa madrugada que eles se encontram, ela conta a história da cidade de Santos para ele do ponto de vista dos seus fantasmas e dos seus crimes macabros. E é bem interessante, porque você fica no final sem saber quem é que está vivo, quem é que está morto, quem morreu, quem está vivo na história, mas vai conhecendo várias passagens da história de Santos. E todos esses fantasmas, foi impressionante, assim, porque enquanto eu estava escrevendo, eu não percebia, né? Aquela onda, tal, a primeira escrita, né? A gente dispara a escrever e daqui a pouco eu percebi que todos os fantasmas de Santos tinham uma ligação, um fio invisível, que era feminicídio, violência contra a mulher, que acabava em crime. E aí eu falei, poxa vida, né? Veja que interessante, lá no século XIX, século XX e ainda hoje no século XXI. Então, esse encontro desses dois jovens é muito importante, porque ela está com amnésia, não sabe por que ela foi parar no hospital. E aí a gente, então, descobre o motivo, né? E ao mesmo tempo tem uma mensagem de esperança. Por quê? Porque diz para aqueles, né? No meio da pandemia, aqueles que sobreviverem, né? Tiveram uma oportunidade que muitos não tiveram. Então, valorizem, né? A sua vida, valorizem poder estar aqui. E ficou, assim, uma história bem interessante, tanto que a Maria Valéria Rezende, que é coautora comigo, uma autora premiada, que também é Santista, embora seja radicada em João Pessoa, leu a história, achou muito legal e falou assim, mas está faltando aquela do pirata, assim, assim. Eu falei, mas isso eu não sei, Maria Valéria, isso é da sua época, né? Ela tem 80 anos já, eu falei, ah, não, você precisa colocar. Falei, então faz assim, então você escreve e a gente assina junto. E ela, eu fiquei muito honrada que ela aceitou o convite, né? Porque é muito importante, é uma memória também, né? É um patrimônio nosso. Essas lendas, essas histórias, nós temos, falamos do fantasma do Paquetá, da Maria Feia, que foi, na época, conhecido como o crime da mala, não sei se você se recorda disso. Foi uma mulher que foi, ela foi trazida pelo marido de São Paulo para cá, ela foi esquartejada, colocada numa mala, e essa mala foi embarcada para ir embora para a Itália. E no meio do transporte, do guindaste, a mala cai, e aí, quando ela quebra, sai o sangue, e aí se descobre que ali estava o corpo de uma mulher. Então, isso foi um dos crimes bárbaros daqui da cidade, que se espalhou pelo mundo todo, e ela está enterrada aqui no cemitério de Santos, e ela é tida como migragreira, né? Então, essa é a história da Maria Feia. Então, a gente vai trazendo isso, a própria questão da loira do banheiro, que existe em vários lugares, mas aqui também se fala, e aí a gente conta de onde veio a história original, que aconteceu mesmo aqui em São Paulo, enfim, se diz, mas tem lá os fatos reais, e outras histórias, como também o assassinato da mulher que transformou o marido em carne e servia nos carrinhos da praia de lancha aqui de Santos, assim que ela ia se desfazendo do corpo do marido, que era violento com ela, enfim. Então, assim, a gente vai mesclando a realidade com a fantasia, e esses personagens fazem uma viagem pela história da cidade de Santos. E como foi a aceitação, no caso dos jovens, né? E eles conseguiram fazer essa analogia, pensar um pouco naquele momento de pandemia? É muito interessante. O livro, na verdade, ele faz parte do PNLD 2021, chegou nas escolas esse ano, então agora eu estou tendo retorno. Então tem muitos leitores, jovens leitores, que me marcam no Instagram, no Facebook, mostram que estão lendo o livro, né? Então, assim, foi muito interessante. Outro livro também, que é Quando a Lua Cheia, que eu conto essas coisas, né? Esse mistério da aventura policial, eu trago o Mundo de São Paulo, que é a maior cidade, né? Que nós temos aqui no país, e a menor cidade, em termos de habitantes, que é a Serra da Saudade, em Minas Gerais. E aí eu ligo essas duas cidades, trazendo os encantados, ou seja, a gente vai falar, né? Um pouco da cosmovisão indígena, a gente vai trazer a questão do lobisomem, então tem a aventura policial, tem essa tensão do jovem, né? De se achar na carreira, de conseguir espaço no mercado de trabalho, e, ao mesmo tempo, esses seres encantados que podem ou não, depende daquilo que a gente acredita, né? Viver e estar, de uma certa forma, relacionados ainda com a gente aqui. Então, essas obras, hoje já estou tendo retorno, é bem interessante, os jovens gostam muito. Eu já tive em alguns festivais lançando e alguns alunos que leram fizeram um debate sobre o livro. Eles acham sempre muito interessante, né? E fica sempre essa questão do ponto de virada, né? Mas quando a gente está achando que é uma coisa, você muda tudo e tal. Então, isso é bem interessante, é instigante. Eu digo que não há quem não goste de ler, seja criança ou seja o jovem. Ele precisa achar o seu gênero, o seu estilo, o estilo que ele gosta, né? E a leitura, ela tem que ser prazerosa. Quando a gente leva a literatura para a escola, a gente não pode esquecer que tem que ser prazer. A gente não vai assistir um filme e tem que fazer uma prova sobre aquele filme. Ouve uma música e tem que fazer um relatório sobre aquela música. Então, a literatura, ela tem que ser usada para a gente falar das emoções, do que a gente percebeu, o que cada um percebeu daquela leitura, fazer as trocas, o compartilhamento. Não pode ser uma coisa para a gente ensinar a regra gramática e exigir que se decore algumas coisas da história para fazer uma prova. Isso afasta o leitor. Então, é bem importante a gente trabalhar com as crianças, né? A literatura na escola, eu acho que o programa do governo federal é impressionante isso, assim como temos também do Estado, minha biblioteca, os municípios, né? Isso é bem importante porque leva a literatura para dentro da escola, principalmente da escola pública. Talvez seja a primeira oportunidade da criança ter acesso não só aos textos, mas também artes plásticas, né? Porque as ilustrações são muito interessantes. Esse livro aqui, O Que Que Tem Na Cabeça, é um grande sucesso, né? E ele é isso, né? Ele trabalha com uma poesia que a gente fala narrativa. Então, você vai contando a história em forma de poema, né? E vai trabalhando tudo o que tem na cabeça das pessoas, né? E a gente vai brincando com isso. Então, tem gente que tem a cabeça cheia de ideias, tem gente que vive com a cabeça, né? Na lua, enfim. Tem gente que fica... Tem uma cabeça dura que a gente fala, né? Outros têm lamúrias, enfim. Então, a gente vai trabalhando com isso, né? E as crianças amam. Então, assim, não só pela autoria do texto, mas também das ilustrações, né? Vamos até conversar um pouquinho, então, sobre esse livro que você destacou agora para a gente. As figuras, muitas vezes, elas já fazem parte dessa literatura, né? Elas já falam por si próprias, muitas vezes. Quando você trabalha com essa situação e faz crianças pensarem de maneira diferente, o que representa? O que os professores falam alguma coisa para você? Você tem um feedback em relação a isso? Como as crianças puderam, de repente, ver aquela cabeça dura e entender? Eu posso ser maleável, por exemplo? Exatamente. E assim, que uns têm muito medo dentro da cabeça, outros têm muitos sonhos, né? Outros pensam em coisas boas, outros já pensam mais em coisas tristes, porque ninguém é igual. E aí, a gente sempre trabalha com esse livro, assim, e você, né? Que é a grande... Eu gosto bastante o trabalho da minha editora, da Cecília, da editora Elo, e do Fê, que é o ilustrador, que também é santista, né? A grande pergunta que a gente faz no final, e é um livro que você pode trabalhar com criança, com um jovem, com um jovem adulto, né? No Eja... Mas, e você? O que você tem na sua cabeça? Que você faz, realmente, leva para a reflexão. Então, você pode trabalhar e as pessoas... O que é mais divertido, né? A criança descobrir que o pensamento, ele tem um lugar, né? Ele está aqui dentro. E aí, ela pode, então, desenvolver, ter pessoas diferentes, desenvolver, explorar. E quando ela fala, ela pode trabalhar isso. E quando ela ouve os outros falando, ela vai mudando, né? Vai reconstruindo, ressignificando também aquilo que ela entende, né? E assim, a imagem, para nós, é fundamental. Às vezes, a autoria, ela vai casadinha, e às vezes, você tem duas histórias, porque o texto está contando uma história, e a imagem está contando outra. E hoje, nós temos livros só imagem. Ou seja, a criança vai elaborar a história que ela quiser na cabeça dela. Isso também é muito bom, porque, o que eu falo, né? A literatura, a leitura, ela estimula a nossa criatividade, a nossa imaginação. O que nos difere dos animais é exatamente a criatividade. Então, a gente tem que estar sempre estimulando isso. Crianças que são criativas, que imaginam, que pensam, que leem muito, elas escrevem melhor, elas falam melhor, mas elas também são criativas para outras áreas da vida. Então, a leitura é realmente importante, e a gente só aprende mesmo a leitura pelo hábito. Por isso, a criança, se ela vê um livro parado lá, a não ser que a capa ainda pode chamar um pouco a atenção, mas se ela vê um livro parado e tiver um brinquedo que pisca, que pula, que ilumina, naturalmente, ela vai para o brinquedo. Mas se ela tiver um adulto, seja o professor, o bibliotecário, o pai, a mãe, o avô, ou a avó, tiver um adulto que conte essa história, que faça esse momento ser um momento prazeroso, de atenção, só para a criança, naquele momento, ali, essa memória afetiva da leitura vai ficar para o resto da vida. Então, se você quer fazer seu filho ler, leia, deixe ele te ver lendo, leia para ele. Eu fui muito criada, assim, à base do cafuné e da contação de história, e da musiquinha, por vó, por mãe. Então, assim, né? Depois assistindo peça de teatro. Então, não falta criatividade aqui, imaginação. Mas eu acho que é fundamental o adulto ter essa consciência de que ele tem que tirar um tempo para ler com o seu filho, para ler com essa criança, o professor na sala de aula, e deixar ele escolher, e deixar, né? Porque, realmente, às vezes, vai... Tem períodos da vida que o jovem, por exemplo, vai gostar de outro tipo de literatura e tudo bem. Pode ser o mangá, pode ser o HQ, que o importante é que ele leia e seja respeitado. Em outro momento, ele vai voltar para os livros, né? Então, realmente, assim, a gente não pode exigir que não vai, tem que ler, senão não sai, senão não vai para o cinema, senão... Aí aquilo vira uma obrigação, fica uma coisa chata e afasta as pessoas da leitura, né? Até o que você disse em relação ao estímulo à leitura, até alguns filmes acabam estimulando depois para a leitura do livro, né? Então, aquelas séries que a gente tem que são famosas e depois tem ali o livro e eles assistem e vão fazer um comparativo ou querem se aprofundar na história e vão, então, para o livro, né? Isso é um estímulo também. É isso mesmo, porque é um suporte diferente. Não vai caber tudo que dá para a gente fazer no livro, porque a gente escreve e a pessoa vai criando a fantasia, ela vai visualizando na mente dela. E quando você dá o filme, você já está dando pronto, aquele personagem já tem uma carinha, né? Aquele lugar já tem uma carinha, é aquilo. Agora, no livro, não. O leitor é que cria. E, às vezes, no livro, você consegue fazer coisas que não se consegue fazer no filme. Às vezes, o filme tem que ser condensado. Então, quem se apaixona pelo filme acaba querendo ler o livro e tem aqueles leitores que falam, não, gente, mas o livro é muito melhor, né? E tal. Então, assim, porque são suportes diferentes. Mas eu acho que tem bons filmes, geralmente, vêm de livros. E nós tivemos, esse ano, o Carnaval, a gente viu isso. Cinco samba-enredos que foram sucesso vieram de livros, foram inspirados em livros, né? Olha que importante que é a literatura brasileira. Sim. Aí eu queria até voltar um pouquinho no livro que a gente estava falando, o que é que tem na cabeça. É uma possibilidade, inclusive, de conversar com as crianças, talvez até com os adolescentes, em relação a hoje que a gente vive essa questão das doenças emocionais, e também das violências, que muitas vezes as crianças nem sabem o que estão, né? O que estão passando, mas uma conversa ali com o professor e até estimulado, né? Pode-se falar. É. Eu tenho uma escola em São Paulo que ela me disse que trabalha com esse livro para fazer sócio emocional, que é exatamente essa questão, né? do autoconhecimento, de lidar com as emoções. Porque é isso. A gente precisa se descobrir. Para eu parar e pensar, precisa de um tempo, precisa de uma introspecção, né? O que está se passando comigo? O que eu estou sentindo? O que eu estou... O que está indo na minha cabeça? Porque geralmente é mental, né? Você pensa alguma coisa e aquilo vai se transformar na emoção. Está muito ligado, né? Então, realmente, o que tem na cabeça faz a gente pensar isso. Que os teus pensamentos podem te levar para um estado de humor tanto positivo quanto negativo, né? Enfim, criar medos ou criar sonhos, vontade de fazer. Então, essa ligação é bem importante, sim. E esse livro, que é indígena também, né? Que temos... São seis autoras indígenas de diferentes etnias. É Contos Indígenas de... De Pindorama. Pindorama. O que é isso? Pindorama é o Brasil. Era como os povos originários chamavam o Brasil. Então, assim, não chegou nenhum português aqui e descobriu as nossas terras. Elas já tinham dono. Os povos originários estavam aqui. A terra se chamava Pindorama. E aí a gente vai trazer um pouquinho da cosmovisão. A gente não fala lenda, né? Cosmovisão daquele povo indígena. Então, nós temos diversos povos, diversas línguas, diversas culturas diferentes, diversos mitos, né? Mitos, né? De acordo com o povo, com a cultura, com a etnia. Então, eu tenho aqui seis escritoras maravilhosas que fazem parte do Mulherio das Letras Indígenas, que é um movimento que nasceu dentro do Mulherio das Letras, que eu acho que é um dos movimentos literários mais importantes, depois da Semana de Arte Moderna, de 22, que realmente movimentou o mundo da literatura, uma revolução, foi o Mulherio das Letras. O Mulherio das Letras nasceu da visibilidade para a autoria feminina. Isso é muito importante, porque se dizia, assim, antigamente, a literatura, como várias outras profissões, mas é um mercado muito machista, né? Então, assim, os homens dominando, aí de vez em quando eles põem uma mulher lá para dar uma efeitadinha na mesa, né? Fazer de conta que era diverso. E aí a gente percebeu, nesses encontros, que tinham muitas mulheres, mas a gente às vezes nem se conhece, mas será que são só essas? Onde estão? Quem são? Então, algumas autoras, como a Maria Valéria Rezende, de Suzana Ventura, a Gisele Correia, que é hoje, né, articuladora, grande coordenadora do Flipos, que é um festival, né, internacional de literatura em Poço de Caldas, abriram um espaço e começaram a formar um grupo na rede social. E aí uma amiga foi chamando a outra. Então, em uma semana tinham 500 mulheres escritoras, hoje nós já somos mais de 7 mil mulheres escritoras. E nós fazemos, desde 2019, e 2017 nós fazemos encontros anuais. Então, todo ano a gente se reúne, já foi em João Pessoa, já foi no Guarujá, aqui no estado de São Paulo, Natal, enfim, o próximo vai ser em Belém. Então, assim, uma vez por ano nós nos encontramos e aí tem autoras para crianças, para jovens, de poesia, de crônica, de conto, roteiristas, dramaturgas, nós nos encontramos, discutimos algumas coisas, lançamos coisas juntas. É um movimento muito bonito que mostrou, depois do Mulherio das Letras, aumentou muito o número de mulheres que passaram a escrever, que passaram a ganhar prêmios, que passaram a mostrar o seu trabalho. Muitas delas escrevem pela primeira vez numa coletânea do Mulherio das Letras. Então, assim, a força que isso dá para as mulheres, para que elas percebam que elas têm esse potencial, elas têm esse poder, e o mercado editorial começar a olhar para a mulher. E se para a mulher já é difícil entrar no mercado editorial, imagine para os indígenas, né? As pesquisas mostram que tem 1% só de escritores indígenas no Brasil, e não é verdade, nós temos muito mais. É que eles não conseguem, aldeados, ou em contexto urbano, eles não conseguem chegar até as grandes editoras. Então, nós lançamos, em 2022, junto com a Eva Potiguara, que foi idealizadora do projeto álbum Guerreiras da Ancestralidade, através do Mulherio das Letras, que é indígenas, né? Que é um movimento que tem mais de 100 mulheres escritoras de diversas etnias do Brasil todo. Nós fizemos esse trabalho durante a pandemia e conseguimos colocar 63 escritoras num livro que foi editado com o apoio do Fundo Elas. Nós tivemos, fizemos mil exemplares, mais de 200 páginas, trazendo uma pequena biografia dessas mulheres, o contato delas, o texto delas, e mostrando a importância de se dar visibilidade para a autoria feminina indígena. E aí, nós fizemos o livro, distribuímos gratuitamente, ele tem um e-book, quem quiser, basta entrar na página do Mulherio das Letras Indígenas no Instagram ou no Facebook, baixar o livro em PDF. E ficamos muito felizes porque ele foi o vencedor do Prêmio Jabuti no ano de 2023 seis na categoria de fomento à leitura. Bacana, parabéns. Obrigada. E daí, eu queria até a gente contar um pouquinho mais sobre esse livro. Então, são seis autoras que estão falando do olhar dos povos indígenas para o Brasil, é isso? Não, cada uma conta uma história. Tem histórias atuais, de acordo com a etnia, com a cultura do povo delas, né? E tem histórias que são baseadas na mitologia indígena, ou seja, na cosmovisão daquele povo guarani, por exemplo. Vou dar um exemplo do povo guarani, que eu tenho etnia, né? A guarani, aqui do nosso litoral de Bertioga, da aldeia Rivera, ali é a aldeia Rio Silveira, que fica ali perto de Bertioga e São Sebastião, né? Nós temos, para nós, guarani, o milho, ele é sagrado. E o povo guarani é o guardador da semente do milho. Tanto que o nosso povo, ele é muito nômade, ele andava muito, tanto aqui do litoral de São Paulo, até Uruguai, Paraguai e tal, então a gente andava e trocava sementes. Porque tem o milho, muitas vezes as pessoas conhecem só aquele milho amarelo, né? A gente tem milho preto, vermelho, roxo, enfim. Então a gente, nessas, é um povo muito hospitaleiro, o povo guarani, por isso que ele foi, ele logo conseguiu se agregar, os portugueses que aqui chegavam, os jesuítas, porque é um povo hospitaleiro que gosta do bem viver, o nosso tecoporã, e entende que o milho é sagrado como fonte de alimento. E aí tem essa história, como é que nasceu o milho? Então, da nossa cosmovisão, existiu, todos, geralmente tem o cabelo bem preto, bem negro, né? E nasceu o avate, que era um indiozinho, com o cabelo castanho. E ele foi, de certa forma, segregado, porque era diferente, né? E por solidão, porque ele acabou tendo que se afastar da aldeia, ele se apaixonou pela filha do cacique, mas o cacique não queria, porque achava que ele era diferente, ele acabou, então, indo morar, mas afastado, e adoeceu e faleceu. E aí a família dele enterrou ele nesse lugar que ele tinha escolhido para viver. E os pais sempre iam visitar e percebendo que começou a nascer uma planta que eles nunca tinham visto ali. E aí, quando a aldeia passou por um grande problema de fome, eles começaram a procurar tudo que eles poderiam estar usando para comer, surge um encantado que leva a irmã do avate para o milharal e mostra para ela, abre a planta, mostra para ela que ela poderia comer aquela semente. e ela se surpreende porque foi ali onde eles tinham enterrado o irmão dela e quando ela abre a espiga do milho ele tem aquele cabelo castanho. Então, para eles, foi o avate, foi a primeira semente do milho e aí, então, eles passaram a defender e preservarem o milho e aceitar todas as diferenças. Então, assim como uma coisa que é sagrada, que vem, o que é diferente, vem, porque é necessário para nos complementar. Então, no momento que eles estavam morrendo de fome, foi aquela pessoa que era diferente que conseguiu ajudá-los com o alimento. Outro dia, eu até conversava com uma pessoa que falava das diferenças, inclusive, da necessidade de criação de políticas públicas que contemplassem os povos indígenas. Então, por exemplo, a questão do parto, a diferença em que tem para uma mulher que não é indígena, que eu acho também muito difícil, porque nós somos, a raiz aqui do Brasil são os povos indígenas, é difícil não ter ali o sangue. Mas, que para os povos indígenas são rituais e que são muito importantes e que não são respeitados. Até o que você falou agora, dessa diferença, saber um pouco dessa história, para quem não sabe, é muito rico também. nós temos o trabalho de levar, eu levo algumas crianças de São Paulo, da escola, para a aldeia. Nós passamos, fazemos uma vivência lá, passamos um dia lá, crianças e jovens, e é muito enriquecedor, porque aí o cacique conta, passa alguns ensinamentos, eles comem a comida que a gente come, enfim. E o que é importante nisso? Nós temos que pensar não só na questão do parto, mas também na questão de documentos, de casamento, da própria escola indígena, da própria posto médico que existe dentro das reservas, de se, ao invés de você ter uma, quando você está falando de FUNAI, por exemplo, ou mesmo na educação indígena, na saúde, ao invés de você ter uma cota de 30% para os indígenas, ou para os afrodescendentes, ou os ciganos, enfim, essas minorias, a gente deveria ter um incentivo para que eles se inscrevessem nesses cargos, ajudá-los a estudar e ajudá-los que eles, porque é uma forma deles trabalharem, porque assim, é muito difícil, às vezes a visão errónea que as pessoas têm, é que o indígena não quer trabalhar. Na verdade, ele trabalha para ele ter aquele sustento daquilo que ele precisa, ele não acumula o que é diferente. Então, eu não preciso ter muitos bens, eu não preciso trabalhar muito para acumular, não, eu vou tirar da natureza, eles têm tudo na natureza, eu tiro da natureza o que eu preciso para viver. Indígena não deixa herança para filhos, para parede, não deixa, cada um vai viver, sobreviver com aquilo que consegue tirar da natureza ou do seu trabalho, porque infelizmente a natureza está muito poluída, seja no solo, seja na água, o ar, enfim, e os próprios animais já não estão existindo mais, então, os indígenas, muitos estão tendo que se adaptar à comida, a fazer compras, aquilo que é hoje o branco, o juroá come, por quê? Porque a gente não consegue mais caçar, principalmente aqui na Baixada Santista, por exemplo, lá em Bertioga, aí eles falam, ah, é muita terra, para quê? para tanto, não, precisa, porque a maioria, a maior parte daquela terra é de preservação ambiental, então, o espaço que se pode plantar mesmo é bem, chega a 10%, às vezes até menos, né, então, assim, precisa ter, mas porque eles preservam, né, então, ali a riqueza deles vem dali, do artesanato que é feito com as sementes, com as penas dos animais que caem, né, a gente não mata o animal, não arranca a pena do animal, então, assim, o respeito, né, pela natureza, pelos nossos irmãos animais é outra visão, é outro mundo, então, assim, quanto mais as crianças e os jovens todos conhecerem de verdade e não achar que todo indígena igual, que todo povo indígena é igual, que uns acreditam mais na cultura da água, outros é, ou da mata, porque muda, né, então, assim, respeitar, é como se você quisesse dizer que o francês, o espanhol e o italiano são todos iguais, e não é, eles têm as culturas, as diversidades, a língua deles, né, as características diferentes, a gastronomia em tudo, então, é assim, são diversos povos indígenas, né, tem centenas de línguas, né, muitas foram apagadas, silenciadas, mas é isso, a maioria do povo brasileiro é descendente de indígena ou de negros, né, raros aqueles que são 100% descendentes de europeus que vivem aqui hoje, então, esse passado nosso, ele foi negado, ele foi silenciado, a minha, hoje eu digo, eu sou uma indígena em retomada, eu fui criada na cidade, eu perdi o contato com a cultura do meu povo, eu fui ter, quando eu, eu sabia da minha descendência indígena, mas quando eu comecei a conhecer as mulheres indígenas, é que eu fui me aproximando, e eu fui fazendo o que a gente chama de retomada, então, fui indo, e hoje, hoje eu conheço a minha, a aldeia de onde saiu a minha bisavó, né, conheço a cultura deles, estou aprendendo a língua, frequento, tenho meus afilhados lá, né, a gente brinca muito, a gente vai muito, eu e meu marido vamos muito, por exemplo, uma questão, meu marido é jornalista, é cineasta também, então, a gente, quando pode, vai fazer trabalhos lá, leva para eles, né, porque é muito importante isso, a gente, muitas, às vezes, a pessoa vai lá, fotografa, faz um filme, e depois nem mostra para eles, né, vai lá, tira aquela cultura, se apropria, vai ganhar com isso, e para a aldeia nada, né, então, a gente tem feito muito esse trabalho, sabe, de se respeitar a cultura indígena, de trazer o contato, mas, ao mesmo tempo, de ensiná-los a fazer projetos culturais, a participarem, a eles serem protagonistas desses filmes, desses curtas, desses livros, né, das fotos, o próprio artesanato, a pintura, então, assim, a gente está ensinando eles a buscarem esses recursos, né, e eles estão aprendendo, e eles são muito capazes, assim, só que eles respeitam a natureza, eles têm um modo de vida diferente, que a gente tem que aprender e respeitar, né. O mais recente, a mais recente obra, qual foi? A mais recente, hoje, olha, a mais recente não está aqui, que é a menina que engoliu uma rima, mas eu sou apaixonada por esse livro, mas vamos dizer assim, que o mais recente, hoje, está sendo esse, o que é que tem na cabeça, né, da editora Elos, outros são da editora Mari, tem Pantografe, e tem a editora Florear, e o livro Encontros da Hora Morta, que eu convido vocês a lerem, porque, realmente, além de trazer toda a história de Santos, ele faz essa costura, com essa linha invisível, sobre a questão do feminicídio, da violência contra a mulher, vários séculos aí. Para você, foi muito tranquilo escrever? Esse processo literário, foi muito tranquilo? Olha, escrever, para mim, é muito tranquilo, né, eu sou da madrugada, eu às vezes me isolo um pouco, preciso ficar isolada, para escrever, o difícil mesmo, para todo escritor, quando você não está no meio, né, São Paulo, Rio, é você conseguir chegar até as grandes editoras, né, você ser selecionado por uma editora, você conseguir estar hoje, que eu fico muito feliz, né, do PNLD, porque era um grande sonho meu, quando eu li as histórias nas escolas, né, eu falava, aí um dia eu quero, sempre gostei de escrever, um dia eu quero que meu livro esteja em todas as escolas do Brasil, que as crianças possam estar lendo, e hoje eu sabendo que o PNLD está chegando, né, o PNLD 2021 chegou agora, torço para que o de 2022 seja mais rápido, o de 2023 também, saber que esses livros estão chegando, hoje nas escolas, para diversas crianças, isso é maravilhoso. Tem já alguma outra coisa na cabeça, já, para colocar no papel? Sempre, né, sempre, eu tive um livro, eu tenho dois sonhos, eu tenho um livro que é, que está sendo lançado, eu acho que ainda esse ano, pela editora Florear, que chama-se Pé de Vento e Serafina, e é uma história de uma menina que falava com o vento, então, assim, eu gosto muito dessa obra, está ficando linda, eu já tenho visto algumas imagens, a ilustração, e, e tenho um, que foi o finalista do prêmio Barco a Vapor, né, Pé de Vento e Serafina, foi finalista do prêmio Nelly Novaes Coelho, que é um prêmio da USP, com a UBE, União Brasileira de Escritores, né, um prêmio bem importante, foi finalista, e o prêmio Barco a Vapor, com os meninos do Escolástica Rosa, que fala de jovens, de um jovem especificamente, que se conhece, né, que é um jovem em liberdade assistida, que é uma realidade muito grande no nosso país, e que eu acho que esse livro, eu tenho, por incrível que para essa dificuldade, às vezes, de encontrar editoras, que queiram falar deste tema, mas eu acho que é um livro fundamental, a gente falar, o que acontece na vida, que leva esses meninos, né, a irem parar nesse mundo do crime, já tão pequenos, né, e como que eles podem sair, porque é baseado numa história, inspirado, né, numa história real, de um amigo, que é amigo do meu filho também, e como os dois se conheceram, e como, né, os dois se tornaram melhores amigos, e como que hoje, graças a Deus, esse jovem é um doutor, né, em direito, apesar de ter sido um LA, né, um jovem de liberdade assistida, então, eu acho que essa história é fantástica, e precisa ser contada, e estou procurando uma editora. Bom, vamos aguardar, e aguardar o apoio também. Muito obrigada pela sua entrevista, obrigada por compartilhar com a gente, seus filhos também, né? Sim, são meus filhos, obrigada, Priscila, obrigada a todos aí que estão nos assistindo também, toda essa equipe que está até agora aqui com a gente, muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto